Entra, por favor, não faça desfeito, ó flor Eu sei que aqui faz frio, mas pela manhã eu entro o sol Senta aqui no sofá e me conta Seus planos pra hoje à noite Saiba que eu tenho um dominó E é tão triste jogar e só Joga comigo também Eu tenho um baralho, um tapete, um assoalho Pra gente deitar Mas antes saiba que é Que tem café forte Eu soube que vai te ver Que falta de sorte, então por quê? Não supõe-se aqui Um pouco mais Eu sei que aqui faz frio, mas pela manhã eu entro o sol Senta aqui no sofá Senta aqui no sofá e me conta Meus planos pra hoje à noite Saiba que eu tenho um dominó E é tão triste jogar e só Joga comigo também Também eu tenho um baralho Um tapete, um tapete, um assoalho Pra gente deitar Mas antes saiba-se aqui no sofá Que tem café forte Eu soube que vai te ver Que falta de sorte Mas antes saiba que é Que tem café forte Eu soube que vai te ver Que falta de sorte, então por quê? Não supõe-se aqui Um pouco mais Põe aqui Aqui Desfeito